E aí, tropinha, estão preparados pra aula que eu vou dar hoje na Jungle? Vou explicar algumas coisas pra vocês. Hoje eu vou fazer uma live focada num conteúdo explicativo pra galera da live ter pro YouTube. Pra vocês aí que são Jungle, ou tem amigo que é Jungle, eu chamo ele pra live aí que eu vou passar uma visão maneira. Na verdade, eu nem preparei a live hoje, eu só vou falar o que eu acho que tem que ser falado. Como tracar o Jungle inimigo... Não sei usar essa merda. Como que eu mexo essa porra? Passo número 1 pra tracar o Jungle inimigo. Vocês estão prestando atenção? Tá anotando? Vamos descobrir onde ele começou. Tá, beleza. O passo número 2, olhar fixamente o minimapa enquanto faz a Jungle. Aí, a gente vai o quê? Já não sei mais o que eu tô falando. Não, brincadeira. Viu onde ele startou? A gente vai olhar o minimapa. Vamos pra dica número 3. Aqui a gente emenda a dica número 3. Na dica número 3, apertar Tab e telar o Jungle inimigo. Descobrir a rota dele e definir como você irá uni-lo. Ficou claro esse passo número 4? Todos os campos nascem a cada 3 minutos, exceto o Red e o Blue. Faz sentido pra vocês? Agora eu vou botar uma nota extra aqui, ó. Dependendo do Jungle inimigo, após descobrir o start dele, eu invado e foda-se. Ficou claro isso? Ficou claro essa nota 6? Essa nota extra? Pra galera de casa? Esse patch aí vai ser uma maravilha aí pra junglers que gostam de jogar, não pra junglers que ficam só matando bichinho na jungle. E com o Jungle Power Farm, por exemplo, Karts, é possível tracar o jungle inimigo? Cara, só de você saber o start do cara e saber pensar na hora que ele aparecer o que ele fez, você já consegue tracar ele. Anota o que eu tô falando. O Law vai dar uma hypada com essa mudança na jungle. Vai ficar mais divertido de assistir. Jogando deixar com dois meses, consigo tiltar um ou dois partidos. Preciso aumentar isso. Se você tiltar um cara bem, você consegue tiltar cinco. Você é a piada aqui! Bom, eu vou tentar mostrar aquela teoria pra vocês. Eu prefiro fazer na parte de baixo. Mas vocês vão ver na parte de cima, demorou? Gosto dessa box aqui pra dar aquele coverzão. Anti-invade. Ó, tipo, se fosse Raelo... O que ia acontecer aqui, galera? O meu bot, pelo fato de não ter que me dar lixo, eles vão ter a pressão aqui. O que não é tão ruim. Por mais que o outro jungle tenha um lixo melhor, estartando com o lixo do bot, teoricamente, eu tenho mais pressão desses caras aqui early game pra azar olhar o cara aqui, entendeu? Só que, por exemplo, o meu mid, a FK, aí já dá uma pegada no game, tá ligado? Eu queria dar um gank nível 2 aqui e já fazer o Raelens. Ó, o Camille tá top, o Jax start o head. Provavelmente, quando eu chegar ali no double golems, o Jax vai tá com o E dele no CD. Ele vai tá tomando bastante dano. Se eu não me engano, ele apanha bastante na jungle. O lado ruim é que o meu mid tá troll, né? Ué, o cara tá full HP. Ele vai tá tomando bastante dano. Entendi, bem esperto você. Lembrando que, quando eu invado, fica muito mais fácil tracar. Agora, provavelmente, ele vai pra cima. A parada é que o meu mid é bem ruinzinho, né? Ele ficou away e tá tomando um pau já aqui. Bom, o Jax tá pra cá. Meu smite dá 410 de dano. O top dos caras vai me fechar aqui, velho. Corri. Tá meio pegado, né, guys? Tô jogando na loucura, mas o Jax tá aqui. Esse jogo aqui vai ser meio difícil, né? Fazer didático assim e tal. Bom, o Jax agora ele vai formar os 3 campos topside e pegar o Aronguejo. O meu Lucien já tá tiltado. O meu mid foi solado por um Vlad. E sei lá. Bom, vamo aí. A minha Riven agora provavelmente vai tomar um gank do Jax ali. Cara, eu boto e fequei esse game aqui. Eu nem vou focar tanto no tracking do Jax. E vou tentar pegar uma skill de graça. Bom, o Vlad solou meu mid sem gastar flash. O cara tomou o ganho aqui lá no top. O Jax tá com 23 campos. Ele formou 5 campos. Ele deve tá fazendo o Aronguejo agora, eu boto fé. Bom, o Jax controlou. Beleza. Tem que aproveitar a Camille. Tá pegado. Mas essa Camille vai morrer pra mim. Ih, não vai mais não. My bad, Jary, vem. Jogou bem. A Riven chutou comigo porque eu tava dividindo o XP. Já até perdi o foco já, velho. De onde o Jack está? De como eu vou ganhar isso aqui? Só perde isso. Sem paciência com isso. Perdendo pra Jack, Slowello. Jogando feito um pateta de chaco. É, em alguns games vai acontecer isso, né, guy? Slowello, além de carregar, você precisa fazer um trabalho bem feito de psicólogo, né? Ontem foi o cara comprando pão e hoje é o Box Box aqui. Que deu errado, né? Que tá no prata. Pegando uma XPzinha aqui. No Rayello roubar XP assim influencia bastante. Mas aqui no Loello, como os caras não sabem o que estão fazendo, às vezes não faz mal pegar um pouquinho. O Jax, eu sei que ele tá pra baixo porque o head dele nasceu. Eu só não sei se eu consigo punir ele. Maravilha, peguei uma aqui. O Jax tá top. A Riven vai morrer e tiltar. Jungle top, animal. E aí, guys, eu quito ou fingo que não tá acontecendo nada aqui? Mano, é muito tiltante jogar aqui. Pior que todas as minhas linhas estão perdendo, tá ligado? A boa eu acho que é eu jogar com o meu mid ali. Só que o meu mid, sei lá. Pimpi, se tu falar que Chakutan quer a melhor boa e o meu doço... Roubei. Pimpi fala que Chakutan quer a melhor will pra eu poder dar sub. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Nojo desse jogo. Jungle porco. Vai bad ter afundar, Riven. Tô aprendendo. Pedi desculpa aqui pra Riven, velho. Eu amo seu deboche, kkkkkk. Invadindo igual o imbecil com top sendo amassado por dois. Só dando mais e mais kill. Desculpa, Riven. Já falei. Pedi desculpa, velho. Quando o cara é bom, a gente tem que... Ih, moio. Tem um Vlad ali. Nossa, a Tristana pulou no certo, velho. Por aí, ô Soraka. Tá meio pegado. Moleque, você é burro ou o quê? A Saindra começou a FK, voltou e foi solado pro Vlad. Dá open top e go next nesse lixo. Riven, por que tá tão brava? Já pedi desculpa. Eu vou morrer aqui. Que caos, velho. Mano, desculpa, guys, mas... Tu não tem mapa, não. O cara tepou do teu lado. Tem que banir Chaco pra não pegar os imbecil desse. PQP. Mano, a gameplay não deu vídeo, mas se eu postar só esse chat aqui, dá pra ganhar uns likes, hein? É, não tem o que falar, não, velho. É só pedir desculpa e pedir uma dica, né? O cara joga mó bem. Pedi desculpa de verdade, brother. Não queria trollar seu top. Riven e Vaidu com ela beribiri 9. Vou pintar a Riven aqui só pelo role. 4AM em LA. Ele não vai aceitar. Eu devia reportar, mas eu quero que ele aceite. Não tô chutado nem nada. Só quero pedir desculpa mesmo. Pedir alguma dica, tá ligado? Coisa leve, tá ligado? Só pra terminar o vídeo maneiro. Porque ela não vai aceitar. Esses caras, assim, são meio bundão, sabe? Esses caras são meio bundãozinho, sabe? Parece, sei lá, velho. Tá ligado? Tá ligado?